Hoje no Cadê Você? a gente vai falar sobre um atacante raçudo que começou na Inglaterra, passou pela Turquia e veio jogar no Brasil, jogou no Curitiba e no Corinthians. É o Colin Kazin Richards, o gringo da favela, que a gente vai descobrir onde está jogando depois da vinheta. E antes de falar da carreira do Kazin, por onde ele jogou e onde ele está jogando agora, vamos dar uma dica para você que acompanha a gente. O aplicativo OneFootball, esse aplicativo verde aqui, que você encontra nas melhores lojas de aplicativo do seu celular e também na descrição, é um aplicativo muito útil, porque por ele você consegue acompanhar notícias, acompanhar os últimos jogos, seja do seu time ou não, acompanha também a carreira de jogadores, você pode procurar o nome, dar a seguir e aí vai aparecer sempre quando tiver alguma novidade, você pode acompanhar campeonatos também, Brasileirão, Libertadores, enfim, Copa do Mundo, campeonatos internacionais, tem tudo isso, você consegue estabelecer as preferências e um detalhe legal é que você consegue colocar alerta para quando sair gol do seu time você ser avisado também. Fora isso, dá para ver vídeos, notícias, transferências, enfim, tudo do mundo do futebol está aqui no OneFootball, então olha lá na descrição, baixa e ajuda a gente também. O Kazin é um jogador inglês, mas ele tem ascendência de outros países, o pai é pai caribenho e a mãe é cipriota turca, isso explica depois porque ele foi para a Turquia, mais para frente a gente conta. Mas, antes disso, ele começou a jogar bola na rua, porque a família era muito pobre, tinha poucas condições e fez alguns testes, já se destacando, fez alguns testes no Queen's Park Rangers e no Arsenal, mas não passou. Ele foi parar no Burry, um pequeno clube lá de Manchester, distante de Londres, portanto, e ele passou no time e acabou indo mudar de casa, isso aos 15 anos, já foi uma primeira ruptura ali na história dele. Foi por esse time que ele se profissionalizou e o mais curioso é que a primeira transferência dele foi por uma promoção da Coca-Cola, digamos assim. Coca-Cola fez uma promoção para dar 250 mil libras para um torcedor fanático, para ele poder fazer o que quiser com relação ao futebol, e um torcedor do Albion ganhou esse dinheiro e o Albion contratou o Kazin, foi a primeira transferência dele, ele foi jogar nesse time. Até por isso ele era chamado de Coca-Cola Kid, o garoto Coca-Cola, que é um apelido que ele levou por algum tempo e ele faz questão de deixar claro que não gosta disso. No Albion ele jogou uma temporada e foi rebaixado e se transferiu para o Sheffield, que estava numa divisão acima, e ele foi rebaixado também. Daí ele foi para o Fenerbahçe da Turquia e isso já era 2007. Quando chegou na Turquia, no Fenerbahçe, o Kazin era reserva, mas ele foi conquistando espaço internamente e se tornou titular em 2009. Só que a partir daí ele começou a cometer alguns atos de indisciplina que minaram a participação dele no clube. Primeiro ele bateu boca com os torcedores, o que não é nada aconselhável. Depois ele xingou o árbitro, foi expulso e pegou quatro jogos de suspensão. E nessa suspensão ele deu um sumiço na diretoria e acabou estragando o clima e acabou emprestado para o Toulouse. Na volta do Toulouse, onde ele passou seis meses, não tinha clima ainda, a torcida e a diretoria não aceitou e ele acabou sendo dispensado. E aí, comprovando a fama de bad boy, foi para o rival Gala Tazaray. Em 2007, quando ele ainda era do Fenerbahçe, ele teve a sua primeira convocação para a seleção turca. Ele é naturalizado turco, apesar de nascido em inglês, e foi defender a Turquia. O primeiro jogo, curiosamente, foi um amistoso contra o Brasil, que ele não fez gol porque terminou também em 0x0. Em 2008, ele foi convocado outras vezes para a seleção da Turquia, virou uma peça importante, uma espécie de 12º jogador, e jogou aquela Eurocopa naquele mesmo ano. Inclusive, na semifinal contra a Alemanha, ele teve um papel importante, ele deu assistência para o primeiro gol da Turquia, mas no fim do jogo, a Alemanha venceu por 3x2. Com a virada da década, o Kazin acabou sendo esquecido nas convocações da seleção turca, e a última convocação, de fato, foi em 2015, num amistoso contra a Luxemburgo. Após duas temporadas no Galatasaray, o Kazin começou a rodar o mundo, ele virou praticamente um andarilho da bola. Ele passou por cinco clubes de cinco países diferentes em seis anos, o Olympiacos da Grécia, o Blackburn Rovers da Inglaterra, o Bursasport da Turquia, o Feyenoord da Holanda e o Celtic da Escócia. Até que em junho de 2016, aconteceu aquele Football Manager da vida real, e ele veio parar no Curitiba. Essa transferência inusitada se deu, primeiro, porque o Kazin estava livre no mercado, e segundo, porque ele é muito amigo do Alex, o Meia, aquele que jogou no Palmeiras, no Curitiba, e por isso que o Alex indicou ele para o Curitiba. Apesar do Alex ter depois dito que não via atuações do Kazin desde 2012, mesmo assim indicou para o Cocho. Outro fator que convenceu também o Kazin vir a jogar no Brasil é a admiração que ele tem pelo futebol brasileiro, porque ele atuou e é amigo de Roberto Carlos, o lateral, o volante Christian, o ídolo do Flamengo, o Zico, que foi treinador. Enfim, todos eles trabalharam no Fenerbahçe na época do Kazin, então tem esse contato, ele tinha essa admiração e aceitou. Fora disso, a adaptação dele era mais fácil, porque ele fala um pouco de português por conta da mulher dele. A mulher dele, apesar de ter saído muito cedo do Brasil, foi morar na Suíça, eles falam português em casa e isso facilitou também a decisão dele de vir jogar no Brasil. No Curitiba, o Kazin ficou seis meses, fez 21 jogos, três gols e três assistências. Aliás, o primeiro gol dele foi logo na estreia e no jogo contra o Atlético Paranaense, o maior rival do Curitiba, e ele comemorou ainda fazendo um protesto. Ele foi para as câmeras e criticou os atentados terroristas que a Turquia havia sofrido dias antes. Em 2017, o Kazin realizou o sonho de jogar no Corinthians, clube que ele admirava até pelo relacionamento que tinha com os ex-corintianos que jogaram lá na Turquia, e com a admiração que ele tinha pelo Ronaldo Fenômeno, que jogou no Corinthians. Ele chegou no Corinthians, não era titular, era muito raçudo, ganhou o apelido de gringo da favela, mas no fim das contas teve poucas boas atuações e na maioria das vezes foi reserva do jogo. Um dos grandes momentos do Kazin no Corinthians foi o gol que ele marcou contra o Havaí, o gol da vitória que deixou o Corinthians praticamente com a mão na taça do Campeonato Brasileiro. E ao todo da passagem dele foram 37 jogos e apenas 4 gols. Em 2018, no segundo semestre, o Kazin acabou negociado pelo Corinthians. Ele foi para o México, foi jogar no Lobos e ficou apenas 6 meses. Em 2019 ele já acertou contra o clube, o Vera Cruz também do México, só que ele teve muitos problemas lá. O time estava passando por dificuldades financeiras, problemas administrativos, e isso começou a desanimar ele. Ele conta até que teve que ajudar financeiramente os garotos da base, pagou comida para um jogador que não comia há alguns dias, isso foi minando a vontade dele de jogar pelo clube. Inclusive os jogadores do Vera Cruz fizeram um protesto inusitado, que no início de uma partida não jogaram bola, ficaram todos parados, só que o adversário não respeitou e acabou marcando gols. Diante de todo esse drama ele mudou de time, e aí fica a pergunta, cadê você, Kazin, o gringo da favela? O Kazin, agora em 2020, está jogando no Pachuca, ainda no futebol mexicano, e mesmo com 33 anos ele parece estar vivendo uma grande fase. Até a gravação desse vídeo ele tem entrado na maioria dos jogos do time e já marcou 5 gols com direito a um hat-trick e a uma homenagem ao falecido jogador de basquete, Kobe Bryant. Em entrevistas ele diz que acompanha ainda o futebol brasileiro, especialmente o Corinthians, e que tem vontade de voltar a jogar no Brasil. Será que ele teria espaço aí no seu time, em algum time? O que você acha? Deixa nos comentários aí que a gente gosta de ler. Bom, e esse foi o Cadê Você, Kazin, que está jogando no Pachuca do México, e fica aí o nosso apelo para você indicar nomes para os próximos programas, coloca aí nos comentários, a gente gosta de ler, recolhe muitas das indicações que vocês deixam aí para os próximos programas, vamos continuar fazendo isso. Fora isso, compartilhe esse vídeo com os corintianos ou não, pessoas que possam ter interesse no Kazin, e também deixe a sua curtida e assine o canal, porque tem muita coisa boa para receber os alertas, coloque o sininho. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.